Olá, alunos do site Direito em Tela. Nossa aula de hoje é sobre domicílio, prevista no artigo 70 e seguintes do Código Civil. Domicílio é o local onde a pessoa é encontrada, onde ela vai responder por suas obrigações, exercer seus direitos e celebrar seus negócios jurídicos. O artigo 70 do Código Civil diz que domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Observe bem que o artigo 70 do Código Civil fala em residência, então precisamos diferenciar de residência de moradia. E qual é a diferença de residência para moradia? Moradia é onde a pessoa não tem intenção de ficar. Por exemplo, um hotel, uma casa de veraneio que ela aluga para passar os dias na praia. Por sua vez, a residência é onde ela tem a intenção de permanecer, é a sua casa, onde ela habita. Ela tem o ânimo definitivo de se estabelecer lá. Verificamos, assim, que o domicílio, então, tem dois elementos. Um elemento objetivo, que é o lugar, o local onde essa pessoa se estabelece. E o elemento subjetivo, que é a intenção de permanecer naquele local com ânimo definitivo. E se a pessoa tiver diversas residências? O artigo 71 do Código Civil diz que se a pessoa tiver diversas residências, onde alternadamente viva, considerar-se a domicílio qualquer uma delas. Então, se a pessoa tem duas residências, uma numa cidade e uma na outra, e ela viva alternadamente entre essas duas residências, pode ser considerado seu domicílio qualquer uma delas. E se a pessoa não tem uma residência habitual? O artigo 73 do Código Civil diz que terciar por domicílio da pessoa natural o local onde ela for encontrada. Por exemplo, isso acontece muito com pessoas que trabalham em circo, os ciganos, aquelas pessoas, os andarilhos, elas não têm uma residência habitual. Então, o domicílio dela é o local onde ela for encontrada. E quando o domicílio profissional? O artigo 72 do Código Civil diz que também é domicílio da pessoa natural quanto às relações concernentes à profissão, o local onde ela é exercida. Então, nós temos aí o domicílio profissional, que também é considerado domicílio da pessoa, que é o local onde ela exerce a sua atividade profissional. Falamos também no Código Civil em domicílio legal, que é aquele domicílio determinado pela lei. Não é a pessoa que escolhe, mas sim a lei determina qual é o domicílio da pessoa. O artigo 76 do Código Civil prevê alguns tipos de domicílio legal. Por exemplo, do incapaz, que é o domicílio do seu representante, do servidor público, que é o local onde ele exerce a sua atividade, suas funções, do marítimo, onde o navio está matriculado, do militar, onde ele serve, e do preso, onde ele cumpre a pena. O artigo 78 do Código Civil também traz o domicílio de eleição, aquele domicílio que é determinado num contrato pelas partes. Diz o artigo 78 do Código Civil, nos contratos escritos poderão as partes contratantes especificar um domicílio onde se exercitem, cumprem os diversos direitos e obrigações resultantes de um contrato. Esse nós temos o domicílio de eleição, que é um domicílio voluntário, as partes livremente escolhem um domicílio num contrato. Vamos fazer a conclusão da nossa aula de hoje. domicílio é o local onde a pessoa exerce seus direitos e suas obrigações, celebra seus negócios jurídicos. Residência é onde a pessoa se estabelece com o ânimo definitivo. Pode ser considerado domicílios? A residência da pessoa, o seu local de trabalho onde ela exerce a sua profissão e o local onde ela é encontrada, quando ela não tem um ânimo definitivo de se estabelecer no local. Algumas pessoas têm um domicílio necessário. Quais são? O incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso, cujo domicílio está descrito no artigo 76 do Código Civil. Essa era a nossa aula de hoje e aguardo vocês para a próxima aula.